Hoje, eu te convido a fazer uma viagem para a gelada Dinamarca em O Segredo da Dinamarca. O Segredo da Dinamarca é um pouco mais do que uma biografia da jornalista Ellen Russell. Em 368 páginas, ela confidencia para a gente um pouco de suas experiências e também diversas outras histórias e reflexões a respeito de como é morar na Dinamarca. Isso porque ela e o marido se mudam para uma cidadezinha pequena de lá, já que ele vai trabalhar na Lego. A grande questão que inquieta a autora é por que os dinamarqueses são tão felizes. E aí ela vai passar esse tempo escrevendo e pesquisando entre os dinamarqueses no dia a dia o porquê dessa felicidade. E mesmo vivendo um dos invernos mais rigorosos, com pouco sol durante o dia, os dinamarqueses conseguem aí ter muita felicidade. E a Ellen Russell vai elencar 10 motivos e que inclusive a gente pode usar não estando na Dinamarca. Segundo a autora, a felicidade é um processo que precisa ser praticado e procurado no nosso dia a dia. Entre esses motivos está compartilhe, sejam experiências, pratos de comida, brinque, mexa o seu corpo, confie um pouco mais nas pessoas e valorize a sua família. Mas a Ellen Russell vai mostrar que apesar de uma ótima saúde, educação e segurança que os dinamarqueses têm por lá, é tudo questão de uma construção histórica e social que também tem seus pontos negativos. Ela vai falar, por exemplo, que é uma sociedade que tem um alto consumo de álcool, que não sabe lidar muito bem com as diferenças e com a desigualdade de gênero. E no final das contas, a gente descobre que não precisa estar na Dinamarca para ser realmente feliz. O Segredo da Dinamarca é um dos livros mais vendidos na Inglaterra e está disponível aqui na biblioteca do Clube Curitibano. Na semana que vem tem mais e se você quiser estar aqui, trazer a sua dica para a gente, seja muito bem-vindo, viu? Um abraço e até mais!